E lá, chicos! Tudo bem? Hoje nós estamos no Top, mas nós vamos jogar Top novamente. Não vamos tocar. Gente, nós vamos gravar um vídeo reagindo a canais de inscritos, né? Exato. E nós? Olha, tá bugada pra mim. Vamos lá. E aí, eu acho que vai ser bem legal, né? Como não é no Roblox, a gente só veio entrar no jogo só pra não ficar sem entrada, assim. Que eles gostam de girar e cantar, né? Mas se vocês quiserem que a gente jogue mais Top, só vocês falarem, tá? Que a gente grava mais Top pra vocês. Se vocês quiserem mais um Passando Raiva no Top, gente, sem problemas, tá? E eu tô ficando uma profissional, entendeu? Eu tô ficando uma profissional de Top, entendeu? Ficando. Hoje mesmo eu venci. Exatamente, senhor. A gente tá divulgada, gente, mas... Vamos lá. Eu não vou jogar Thor, eu faço só pra passar o tempo mesmo. Então, vamos lá pro YouTube, né? Vamos lá. Sim. Se vocês quiserem que a gente reaja pro canal de vocês, vocês falam aí, tá? Que a gente parte. Então, vamos lá, né? Uhuuu. Vamos lá. Então, olha lá. Bom vídeo artigos. Nós estamos aqui com o primeiro canal, que é de uma fã, Big Lovers. Nossa primeira fã, muito querida aqui, né? Exato. E o canal dela não tem vídeos. Sim, gente. Assim, eu gosto muito da Bia. O número de seguidores dela, até pra ser sem vídeo, tá bem bom. Tá. Como não tem vídeo. Também não tem artigos. Mas eu acho que ela tem que se dedicar um pouco mais ao canal. Ela falou aqui, ó. Olá galerinha, na descrição. Olá galerinha, tudo bem? Irei postar o primeiro vídeo logo. Aguardem. Então, né? Vamos saber o que vai postar. Mas se inscreva no canal dela, tá? Exato. Eu vou deixar aqui nos cards, tá? Bem aqui em cima. Do canal de todo mundo, tá? Então, vamos lá pro próximo, né? Vamos lá pro próximo. Então, pessoal. A gente tá aqui no canal da Princesa Guerreira, que... Olha, não tem vídeos. Gente, também é uma fã. E assim, eu achei que é praticamente a mesma coisa do da Bia, né? Se dedicar um pouco mais ao canal. Sim, deixa eu ver se ela falou alguma coisa no sobre. Uma arte do canal. A gente não sabe se esse é o dela, porque a gente não lembra, entendeu? Espero que esse seja o dela, mas também se inscreva no canal pra apoiar ela, tá? Então... Sim, gente. Então, esse foi bem rápido também. Esse foi bem rápido. Esse foi bem rápido. Vamos pro próximo canal, né? Então, pessoal. A gente tá aqui no próximo canal, que é da Cakeshan Games. Ela tem uma arte do canal super linda também. E um foto. A foto também é bem fofinha. Tem um número de inscritos até alto, né, gente? Por não ter vídeos. Por não ter vídeos, exato. Eu lembro quando a gente tinha um monte de vídeo, mas... Não tinha inscrito muito direito, assim, né? Mas, olha só. Vamos ver se ela falou alguma coisa que a gente vai... Até, ó. Na descrição, ele falou. Oi, gente. Aqui nesse canal vocês vão encontrar muita coisa. Quase todo dia eu vou postar vídeo desse tipo e muitos mais. Então, se inscrevam no canal. Meta 600 subscritos. Então, dão a ela pra avançar essa meta, pra ela postar coisas também. Sim. E... Não tem vídeo. Ok. Não tem vídeo, infelizmente. Não tem vídeo. Ah, eu não sei se... Não apresentou de canais. A playlist não tem playlist. Por enquanto não tem nada. Eu vou falar aqui um oi, né? Oi. Pra ela se ligar. Então, vamos pro próximo canal. O próximo MaguBlox. A gente tá precisando que alguém se inscreveu. Que bom, né? Olha aqui, gente. Que legal. Se inscreveu. Então, obrigada, NiGamer, por se inscrever no nosso canal, tá? Um beijo. Então, pessoal. Estamos no canal, finalmente, com conteúdo. E aqui tá. Inscreva-se. Deixa um like. Amei o canal. Ficou super legal. Sim, gente. Eu do MaguBlox. Vamos assistir esse daqui? Eles dedicam até aqui o canal, né? Sim. Tem 21 inscritos. Ajuda eles, tá? E aqui, vamos no build pra construir um barco. A gente já jogou esse jogo. Vou deixar o som meio baixinho, tá? Então, vamos lá. Vamos assistir. Vamos assistir um pouquinho o vídeo dele. Não muito, porque, né? Vou esperar. Aqui, ó. Acho que ele não fala no vídeo, né? Sim. Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Eu não sei se tá bugado. Aí, foi. Aí apareceu as coisas. Ele joga no computador. Eu pensei que ele joga no celular, mas ele joga no computador. Sim. É... Tá ensinando, né? Ah, um bug que voa. Um bug que voa. Ele tá falando. Tá ensinando ali que o bug que faz o... É, e primeiramente, é bem legal porque esse... Essa versão, né? De semi que muda, escrevendo. É, dá bastante seguidores. As pessoas gostam muito. Eu já vi vários canais, como exemplo. Sim. E... Bem legal, tá? O canal é bem bom, gente. A única coisa que eu acho que ele tem que melhorar talvez seja a edição. E as thumbnails, também tem que botar thumbnails. Mas... Sim. Tem conteúdo. Se vocês quiserem mais de alguns vídeos, é... De como editar vídeo ou como fazer thumbnail. Sim. E aí, se vocês quiserem, vocês querem aí no comentário. Vamos pro... Pro próximo, né? Pro próximo. Próximo. Então, vamos lá, né? Então, pessoal, estamos no... Nós estamos aqui no canal da Lilica My Play. Chará de apelido, né? Chará. Exato. E é o último canal que a gente vai aqui. Próximo e último, né? É. E eu amei o canal dela. Muito lindo. Gente, tá de parabéns pela arte do canal. Pela foto. Pela foto de perfil, pelas thumbs. Super lindo o canal dela. Vamos assistir esse daqui que eu tô bem curiosa pra ver. Então, vamos assistir. Qual? Desafio do shift? Desafio do shift. Vamos assistir, então, né? Pessoal. Então, ela... Desafio do shift com musica. O adorei. Faz o�ídero acelerado, hein, pessoal? Desafio de acelerado É... Me procurar a rede policial. E fraileira.... Acelerado. Acelerado. Quer saber... Adorei. o canal dela é o desafio gostei gente é muito triste que ela não tem muito é tipo tem muitos likes inscritos é mas ela é muito legal e divertida adorei o canal dela então lilaticus foi esse vídeo se vocês disseram deixem o like e se inscrevam no canal então beijo aí se vocês quiserem a parte 2 gente comentem aí e põe aí o seu canal tal se você quer quem quer participar né então deixa o like se inscrevam no canal ajudem a gente a chegar a 300 láticos isso mesmo 300 láticos vocês a gente já tá com 223 né muito feliz a gente é muito feliz que vocês sempre apoiam a gente sempre ajudou a gente seja um bozinho está lá em suas mãos então beijo fiquem em casa e bai bai